Uma Pequena Capelinha Estou e sobre essa cruz Juro ser a tua, disse-me ela Eu disse, juro ser teu Pelos vitrais da capela Entrava a benção do céu Passaram-se os meses O tempo corria E todas as vezes que eu via a Maria Sozinha e menina Dizia-lhe assim Maria da Lua, tu és para mim O sinal da cruz, da cruz pequenina Mas um dia, sempre um dia Juro à fantasia Maria entrou na capela Esquiva pé ante pé E o meu símbolo de fé Não brilhava o peito dela Quis perguntar-lhe pela ajuda Porém de fé já perdida Vi que não vinha segura Tinha outra cruz na vida Passaram-se os meses O tempo corria E todas as vezes que eu via a Maria Com más companhias Dizia-lhe assim Maria da Lua, tu és para mim O sinal da cruz, da cruz dos meus dias Maria da Lua, tu és para mim O sinal da cruz, da cruz Da cruz, da cruz dos meus dias